Frei Bruno nasceu na Alemanha em 1876, onde iniciou os estudos. Jovem, veio para o Brasil como missionário. Aqui, concluiu os estudos e exerceu o seu sacerdócio. Um breve período no Rio Grande do Sul, mas maior parte da vida é em Santa Catarina, especialmente em Joaçaba. Frei Alex, que foi parco em Pato Branco, que é vice-postulador do processo de canonização de Frei Bruno e que hoje trabalha em Concórdia, nos falou da caminhada em honra a Frei Bruno, que será realizada neste domingo, dia 25 de fevereiro. A caminhada sai sempre da Catedral de Joaçaba e, por volta de 4 quilômetros, o povo vai andando até chegar no cemitério, o Jazigo dos Freis, onde está enterrado o corpo de Frei Bruno. E este ano nós temos um diferencial. A caminhada acontece no dia 25 de fevereiro, exatamente no dia que celebramos a morte de Frei Bruno. Frei Alex falou também sobre o processo de canonização. Nós iniciamos o processo já há 12 anos atrás. Oficialmente pedimos à Roma, para a Secretaria para a Causa dos Santos, autorização para dar abertura ao processo. O bispo de Joaçaba, então, instituiu um tribunal eclesiástico para recolher as informações sobre a vida de Frei Bruno e para ouvir testemunhas que pudessem atestar a santidade de Frei Bruno. Todo esse material foi recolhido, por volta de 5 mil páginas, enviado, então, para a Secretaria para a Causa dos Santos, em Roma. Neste tempo, ainda, foi elaborado aquilo que chamamos de posício, uma espécie de resumo sobre a vida e as virtudes de Frei Bruno. Esse material já está entregue, então, para a Secretaria da Causa dos Santos, em Roma. E, a qualquer momento, nós aguardamos uma resposta de Roma, atestando e dando o título de Frei Bruno de venerável. A partir deste momento, nós, aqui no Brasil, temos a missão, junto à equipe, nomeada pelo bispo de Joaçaba, Dom Mário, de apresentar o milagre realizado por intercessão de Frei Bruno. Ouvido sobre Frei Bruno, aqui pela TV Sudoeste, ainda em 2020, Frei Policarpo Berri falou do sentimento que tinha em relação à santidade do religioso franciscano, que dedicou a maior parte da sua vida à diocese de Joaçaba. Eu tenho a minha certeza humana, né? Eu tenho certeza que ele é, né? Agora, também, o processo é demorado sempre. Enquanto o processo de beatificação está em curso, a comunidade local segue rezando para aquele que já é considerado um santo. Quero convidar a todos e a todas, vamos nos encontrar, então, domingo, dia 25 de fevereiro, dia da morte de Frei Bruno, na Catedral de Joaçaba. Saímos às 8 horas da manhã encaminhada até o cemitério, onde celebraremos, então, a Santa Missa e poderemos também fazer a visitação no túmulo de Februn.